E aí pessoal, esse vídeo aqui pra gente falar de uma música, cara, que ele é muito forte Né, essa música, o que chama muita atenção dessa música é que ela tem um anjo Que no meio da canção, assim, você consegue ouvir de forma nítida, assim, a voz do anjo Mas eu vou te levar a você ver algo que é muito mais impactante do que a voz do anjo, assim Eu creio, né, que existem anjos e tal Mas com certeza existe algo ainda muito mais forte do que o sobrenatural ali acontecendo Tem uma mensagem muito mais forte por trás disso que eu quero aqui dividir com você Vou mostrar também aqui o som, de onde exatamente tá o anjo, né E vou te contar um pouquinho da história dessa música Essa música eu conheço ela há muitos anos já, cara, há mais de 10 anos Eu fiz um vídeo antigaço no canal, acho que o primeiro vídeo que tinha tradução dessa música Fui eu que fiz e botei aqui no canal Aí depois eu acabei apagando esse vídeo por algum motivo, acho que a tradução não tava tão boa Aí eu aperfeiçoei a tradução e botei um, logo, tem já uns 10 anos, né E essa legenda, ela é oculta, né, ela tá em inglês, espanhol e português Você consegue ver aqui no YouTube, vou botar na descrição E assim, essa música, ela tem uma história bem interessante que o Jason Upton, né Ele tava ministrando numa conferência e gravando esse CD Nessa conferência, ela tinha 700 órfãos, né E o Jason Upton, ele também, ele é órfão também, né Ele foi criado por pais adotivos e tal E nessa ministração ali com algumas crianças e tal No final da ministração ali, que foram gravadas várias músicas pra um CD Inclusive essa música Fly, né E assim, aí no final da ministração Uma criança, assim, chegou pra ele e falou assim Olha, Jason, eu vi um cara grande atrás de você Né, um anjo atrás de você cantando com você e tal Aí ele ficou assim, uau, tal Ele olhou pro pessoal da banda, assim Mas como que na hora eles não tinham ouvido nada, assim, diferente Achou que era coisa de criança, assim, naquele momento até E aí no estúdio e tal Ele ouviu uma terceira voz Que não tinha ninguém ali cantando Só era ele, mas um cara cantando e tal E aí apareceu uma terceira voz ali do nada Nossa, que voz é essa e tal E aí mandou o técnico de o som lá olhar Ele começou a verificar Ticaram o técnico Não, acho que isso foi uma interferência e tal O técnico começou a puxar lá Na programação dos áudios E aí viu que o áudio só vinha do microfone do Jason, do Jason Apto Não tinha mais nenhum outro microfone que vinha aquele som E ele assim, falou assim Cara, parecia que tinha alguém cantando a uns três metros acima de você E pegou a voz dele E o cara ficou assim, empaquetado E ele lembrou da visão da menina e tal Ele lembrou do que a menina tinha visto, né E ficou assim, caraca, uau, tal Mas assim, essa canção Vou te mostrar aqui O som assim E as pessoas fazem muita conclusão Elas acham que o anjo é uma voz modulada Não, não é essa voz aqui modulada que eu vou te mostrar Você vai ouvir essa canção depois completa Mas assim, a voz não é essa voz modulada aqui Você presta atenção A pessoa confunde Acha que essa voz modulada é a voz do anjo Não é, olha só Ouviu? Essa voz aqui Não é a voz do anjo não Essa voz aqui com esse efeito É uma voz modulada Da segunda voz Estava cantando com ele Então a galera confunde Essa aqui, essa voz Era a voz do anjo Não era A voz do anjo aparece aqui mais à frente Aqui lá para os 5 e 19 Que você vai ouvir uma terceira voz Um agudo Que dá para ouvir aqui Eu vou te mostrar Olha agora Deu para ouvir, né? Caraca, forte Até 5 e 40 Você ouve assim nítido O som do sobrenatural ali E assim Se você perguntar Leandro, você fica impactado? Cara, eu acho isso forte Acho legal a voz do anjo ali Mas eu vou te contar O que que impacta Não é o som do anjo cantando, cara É a mensagem dessa música E a hora que o anjo resolve Abrir a voz É a mensagem da música Que eu acho forte Ela é uma canção totalmente espontânea Ela nasceu lá naquela hora Não é uma letra que ele tinha embolado, não É a canção que o cara foi surgindo E a letra dessa música O que que ela vai construindo Durante os seus 10 minutos 12 minutos ali E a hora que o anjo canta Cara, isso que é loucura Isso que é forte demais É isso que eu quero dividir com você Que galera, ouve essa música Uau, anjo Uau, ufa E vai lá e voa, voa E fica Mas não presta atenção na mensagem Que é muito forte Que é muito forte Essa música, ela começa Suave Cantando A letra vai dizendo o seguinte Olha, subindo para novos lugares Subindo para lugares celestiais Você precisa De novos ouvidos Você precisa De novas revelações E aí ela vai continuando Ali, aí um minuto em 30 Quando chega ali Ela começa a te fazer Umas perguntas Para você É uma coisa espiritual É Deus te perguntando isso Começa a me perguntar O que você está fazendo? Para onde você está indo? Isso é interessante Você refletir aqui agora Até comigo O que você tem feito? Para onde você está indo? O que você tem buscado? Para onde você tem corrido? Essa é uma pergunta Cara É uma pergunta Que Deus está fazendo ali na hora E aí começa a ficar forte E aí O outro trecho da música Continua assim Alguns de vocês têm lutado Por muito tempo nesta terra Têm lutado com as suas próprias forças Muitos de vocês estão lutando Nesta terra Lutando a sua força Lutando para ser feliz Lutando para conquistar Lutando para ser reconhecido Lutando para crescer Lutando para sobreviver Estão lutando Estão lutando E aí ele continua Mas Deus Quer te levar para novos lugares Deus quer te levar Para uma outra dimensão Onde você não tem que lutar Tanto com as suas forças Com os seus braços E tudo é muito sofrimento Tudo é muita luta Tanto angústia Te é alma Te é coração Deus quer te tirar desse lugar Te levar para novos lugares E aí ele continua Novas perspectivas Uma nova revelação E aí ele tem uma peça que fala assim Então eu declaro sobre você Deus está te dando Deus está te dando o ar Deus está te dando o ar É hora de você abrir as vezes e voar É hora de você sair desse lugar Que você está Te luta De estar tão difícil É hora de você sair daí E voar E ir para outro lugar Cara, entenda que Enquanto eu estou falando isso Tenta sentir Deus falando isso com você É hora de parar Sair desse lugar Te luta Onde você faz força É hora de você subir Ir para novos ares Ir para novos lugares É hora de você subir E era isso que Deus estava falando ali Com o pessoal que estava sendo ministrado É isso que eu estou querendo Também te dividir com você Essa mensagem É hora de você subir É hora de você ir para outros lugares E aí começa a falar É hora de você voar Abre as suas atas Sai desse lugar Que você está Sai É hora de você sair Se movimenta Se movimenta em direção a Deus Se movimenta em direção Ao Pai É uma intimidade com Ele Se movimenta Sai dessa posição E essa que a canção estava falando É isso que eu estou te falando aqui agora E quando chega com 13 e 40 Ainda com um tom calmo Entra Deus falando Calmamente com você Deus falando com você isso Ele não fala Ele está te perguntando algo Ele pergunta Você vê o que eu vejo? Boa pergunta Você quer o que eu quero? Você ouve o que eu ouço? Você sabe o que eu sei? E Deus perguntando ele de forma calma Uma pergunta E aí você responde E é interessante essa pergunta Sabe o que acontece? Acontece que o nosso coração É uma resistência De ficar no chão E às vezes a religião faz isso O tempo de igreja faz isso A gente acha que já sabe tudo A gente acha que já experimentou tudo Já viu-te tudo Já sabe tudo Já sei tudo E aí vem Deus perguntando isso pra gente Você sabe tudo mesmo? Você viu o que eu vejo? Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Você sabe o que eu sei? Você quer o que eu quero? E aí você começa a ficar balançado E sabe a hora que o anjo canta? Cara O anjo canta justamente nessa hora É nessa hora que o anjo brada E aí depois que o anjo brada Que é nesse tempo aqui Que a gente ouviu Agora eu vou Nessa hora aqui Nessa hora aqui Nessa hora Nessa hora Aí ele vem mais agressivo Aí ele vem mais agressivo Repete a mesma pergunta Depois que o anjo libera a voz dele E repete agora Mas é de uma forma agressiva A mesma pergunta Você vê o que eu vejo? Você ouve o que eu ouço? Você sabe o que eu sei? Você quer o que eu quero? Então o que você está fazendo Aí no chão rapaz? Voa Aí ele voa 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 É essa que a tensão Começa a liberar E essa é a parte forte Cara Da mensagem Você não sabe o que Deus sabe Você não viu Aí no que ele viu Então tem muita coisa de Deus Tem muita experiência com Deus Tem muita revelação de Deus Pra gente 30 anos de igreja 10 não é nada A gente ainda não viu o que ele vê A gente ainda não quer o que ele quer Tem lugares mais altos Pra ir com ele Então é que ele começa a cantar Voa Sai do chão Sai desse lugar Te luta Sai desse lugar Que você tem que fazer tudo Com a sua força Deixa o ar Deixa o vento soprar Deixa o espírito te conduzir Voa Pra novos lugares E essa é a parte forte da canção Esse confronto De Deus com o nosso coração Você não sabe nada Você não viu nada Ainda tem muito mais Cara Tenha fome Tenha sede Você tá com o estômago vazio Você só comeu migalha Até agora Tem muito mais pra você Vem mais pra cima E essa é a parte forma Da canção Cara Isso é bem É bem aqui que isso acontece E assim No final da canção As últimas letras da canção Fala que Como um pássaro no ar Você se livrou da mão Do inimigo Porque você tava voando Cara Como você tá voando O inimigo vem tentar te pegar E você Nem consegue pegar Você não tá mais no chão Você já O inimigo tenta que Já não consegue mais Então é assim Como um pássaro no ar Você escapou da mão Do inimigo Agora você É livre E aí ele Fala Justamente o que o evangelho Fez por nós Ele nos libertou Pra gente que venha ser livre Livre pra quê? Livre pra voar Em novas perspectivas Não mais pra ser escravo Do pecado Não mais pra ser Escravo desse mundo E viver Como escravo do dinheiro Escravo das coisas Mas agora a gente é livre Que nos governa É o Senhor E vamos experimentar Novas dimensões Novos lugares Da sua glória Da sua presença Sendo transformados Por ele te glória Em glória E te experiência De experiência com Deus Vendo a sua face E ele termina No final da última letra Da música É nada poderá De seu curar Só voe Flua Flua nessa fome Nessa visão Que você ainda não viu Que Deus vê Você ainda não quer Que ele quer Você ainda não sabe O que ele sabe Mas ele tá te falando Vem Vem pra mais perto Que eu vou te mostrar Vem pra mais perto Que eu vou te mostrar O que eu quero Vem pra mais perto Que eu vou fazer O seu coração Se alinhar Com o meu coração Vem pra mais perto Essa é uma canção Que chama você Pra mais perto Ele tira a gente Da nossa soberba Da nossa soberba religiosa E nos conduz Pra uma intimidade Mais próxima do Pai Com mais fome E sede Por ele Assim cara Isso é o ponto Forte da música O anjo é legal Mas essa mensagem Te desejo Te fome por Deus Assim cara De eu te perguntar Algo Ao vivo Assim no meio De uma canção É forte demais E essa é a parte Forte da canção O anjo aparece Justamente ali E assim Essa canção Impacta muito Espero que ela Possa impactar você Mais ainda Agora que você Conhece a história Dela e conhece Um pouco mais Da letra Que você possa Ouvir essa canção Ativa lá A legenda Deixa essa canção Fluir Que Deus possa ainda Continuar te tocando Que eu sei que Ele já está te tocando Valeu Abraço Amém